Estou aqui com uma mulher guerreira, inclusive a gente, olha só, duas onças, né? Duas onças aqui ao vivo no Cidade de Alerta de Goiás. Mulher porrita. Vou pedir para você ficar mais de frente um pouquinho para o nosso telespectador, para essa câmera 4 aqui, é desse jeito. Mulher de onde vem tanta coragem? Eu pedi para a Cinda Mara, essa maravilhosa, vir conversar comigo ao vivo. Ela que já concedeu entrevista para quatro cantos do mundo sobre esse caso aí do Anderson Protássio Mota. Mas eu preciso saber o seguinte, de onde você acha, de verdade, do fundo do seu coração, de onde vem essa força, essa coragem? Deus, eu acho que quando você ora, porque no momento que ele chegou, antes dele chegar, eu tinha orado e lido o Salmo 91. O que você já faz todos os dias. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu li essa parte e... Mas Cinda, de repente... Seis e meia, Silvia. Você escuta bater. Você estava fazendo o quê naquele momento? Eu tinha acabado de orar, Silvia. Você tinha acabado de orar? Eu tinha acabado de orar. Quando bateu lá, você estava assistindo o noticiário nosso? Não, era seis e meia, eu estava deitada. Você estava de pijama. Entendi, você estava de pijama. De pijama, deitada. Aí você se levantou. Aí ele bateu, eu posso fazer o gesto, ele já fez assim, eu vou te matar. Aí eu falei, você não vai me matar, vamos conversar. Isso ele estava do lado de lá do vidro? Do lado de fora. É, porque tem uma tela de proteção, né? Que eu moro na fazenda, tem uma tela de proteção. Aí ele foi, apontou a arma para mim e falou, eu vou te matar. Eu falei, não, vamos conversar. Você não vai me matar, a gente vai conversar. Aí ele já falou que estava com fome e com muito frio. Aí ele deu a volta, eu falei para ele que eu precisava de tirar o pijama e colocar uma roupa. Ele deixou, ele não ficou lá vendo. Seu marido estava onde? Meu marido tinha saído para pegar leite em uma outra fazenda, porque a gente mora, na verdade, a gente tem uma casa de campo. Aí ele deu a volta, ele sentou na cadeira, eu fui para a cozinha, porque é bem próximo, eu fiz o café para ele. Nessa hora do café, até eu estava conversando com o Tayroni agora há pouco, que jeito, tudo que você fazia, na hora que você foi trocar a roupa, na hora que você foi fazer o café, qual que era a atitude dele? Ele ficava fazendo o quê? Normal, sentado, com um revólver em cima da mesa. Em cima da sua mesa. É, mas eu conversei com ele como eu estou conversando com você, olhando dentro dos olhos dele. O tempo todo eu fiquei olhando nos olhos dele. E você tentava falar o quê para tentar convencê-lo a não te matar? Eu não precisei de fazer nada disso, Silvie. Eu conversei com ele, falei, eu estou aqui para te ajudar, você tem que se entregar para a polícia, não vou me entregar. Eles vão me matar. Eu falei, a polícia não vai te matar. Os policiais estão aqui perto, porque aonde eu estava, para onde a polícia estava, era muito perto. Eu falei, os policiais estão fazendo um cerco e você não vai, você não vai embora. Se você ficar aqui, a gente vai te ajudar. Em algum momento você sentia remorso na cara desse cara, no rosto desse cara? Você sentia desespero? Porque nessa foto aqui, encha a tela para mim, por favor, Dudu, com essa foto, eu sinto o cara mais frio da galáxia. Eu sinto um cara extremamente frio, sinistro, assim, até arrepio de pensar nele. E ele realmente está com o olho, mas ele parece estar cansado, realmente parece estar cansado. Estava extremamente cansado, estava molhado. Mas ele é frio. Ele é frio. E outra coisa, Silvie, ele estava molhado, porque ele estava num lugar de mata fechada. Ele dormiu numa mata fechada. Então, ele falou, eu estou com frio. Aí, eu fiz essa posição, fiz essa posição assim, para trás, com a mão, e saí de perto dele. E eu fui falar para ele, eu vou buscar um suéter para você. Aí, eu coloquei o suéter nele. Aí, ele falou para mim, a minha mãe me deixou com quatro anos de idade. Ninguém nunca me tratou tão bem. E a senhora está me tratando muito bem. Você acha que isso também pode ter criado uma confiança para que ele aceitasse entregar? Gente, ele criou uma confiança pelo fato da forma que eu estava conversando com ele, no olho a olho. Eu não deixei, eu não tubitiei nem um minuto com ele, não fiquei nervosa. Mas, Sinda, finalmente você achava que poderia acontecer alguma coisa com você? Não. Você não sentiu? Eu não senti medo dele. Se eu falar para você que eu senti medo dele, eu vou estar mentindo. Eu já sabia todo o histórico dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, em respeito aos nossos anunciantes, eu vou fazer aqui a nossa publicidade. Sinda, daqui a pouquinho, você não vai falar porque você não vai entrar em saia justa. Mas eu vou falar algo que é realmente revelador, absurdo, o que aconteceu no estado de Goiás e não deve ser exemplo da Secretaria de Segurança Pública. O secretário é meu amigo, o governador assiste esse programa. Eu vou voltar a falar com a minha querida amiga aqui. Ela que é uma mulher brava, que eu já percebi, brava no melhor sentido. Viu, Sinda, Mara? Eu entendi a sua colocação. Guerreira, guerreira, filho. Obrigada, Silvia. Você não vai falar isso, mas eu vou falar porque eu sei da real história. A Sinda ligou para o 190 da Polícia Militar, dizendo que estava com o Anderson e debocharam da cara dela. Eu falo isso porque, claro que não foi ela que falou que debocharam da minha cara, mas a partir do momento que eu digo que eu estou com um criminoso, perigoso como ele, e ninguém atende meu pedindo, sendo que pode ser verdade, eu dizendo que eu moro na zona rural, é um completo absurdo. Ela teve que tirar essa foto, não foi para aparecer, porque ninguém quer aparecer com uma situação dessa. Eu não queria aparecer. Ela tirou essa foto para provar que ela estava com o criminoso. Quando você tirou essa foto, você fez o que com ela? Eu perguntei para ele, eu posso tirar uma foto com você? Porque eu preciso mandar para um amigo, para ele mandar para a polícia. Ele falou, pode. Quando você pegou o seu telefone e ligou para a polícia, no momento, qual foi a reação dele? Ele não ficou nervoso? Não, ele não ficou nervoso. Na verdade, ele já estava querendo mesmo se entregar. Ele falou para o meu marido, para o Ivan, ele falou para o Ivan que ele queria se entregar. Porque, na verdade, Silvia, no momento que ele tomou o café e que ele escutou o barulho do carro chegando, que o meu marido estava voltando da fazenda... Qual foi a reação dele? Ele levantou. E no que ele levantou da cadeira... Não, não assustei, não. Eu fui atrás dele porque ele queria fugir. A minha reação, o meu instinto, foi segurar no braço dele. Você não vai fugir mais. Chega. A polícia militar de Goiás e a polícia civil está cansada. Você não vai mais fugir. Você vai se entregar e você vai pagar pelo que você fez. Qual foi a reação do seu marido quando chegou? A reação que ele teve foi o seguinte, porque na hora que meu marido chegou, que me viu do lado dele, eu só posicionei a mão para o lado do Ivan, falei, Ivan, você não vai fazer nada com ele. Ivan falou, não, não vou fazer, não. Por quê? Eu usei essa fala para dar para ele segurança de que eu estava tentando ajudar ele. Porque ele estava com medo do Ivan estar com arma. Essa foto você mandou para quem? Eu posso falar? Pode, pode falar. Eu mandei para o prefeito de Gameleira de Goiás. E o prefeito repassou para a polícia? O prefeito repassou para um policial. E quanto tempo, no momento em que você faz a ligação, que você manda essa imagem para o prefeito, quanto tempo chegou a polícia lá? Acho que sete minutos. Foi muito rápido. Tinha a polícia perto? Tinha. Eles foram muito ágil. Fui muito ágil mesmo. Eu quero até agradecer pela proteção também que eles fizeram comigo. Porque naquele momento ali de adrenalina, essa questão da foto aqui, teve até críticas. É a mãe dele, é o caseiro dela. Teve muita coisa. As pessoas falaram... Falando que você teria algum tipo de parentesco com ele. De parentesco com ele. E não tem nada ali. Não, não tenho nem filho. Eu tenho enteados que não moram no Brasil, moram no Canadá. Entendi. Então, eu fiz isso aqui, Silvia, porque eu queria provar para a polícia que eu estava com ele e que ele estava querendo se entregar. E o meu marido foi peça fundamental. Ele entregou a arma. A gente levou ele no carro, Silvia, no nosso carro. A gente andou 23 quilômetros da fazenda até a gameleira de Goiás para entregar ele para a polícia. E ele na frente com o meu marido conversando como se nada tivesse acontecido. Em nenhum momento eu toquei nenhum assunto do que ele fez. porque se eu fizesse isso, eu poderia aguçar alguma coisa que estava dentro dele ruim. Olha, quero dizer que você é uma guerreira, gostei de você. Obrigada, eu também gosto demais. Que Deus te abençoe. Que agora fique como lembrança que você tem ajudado a sociedade, né? Porque também é muito difícil. Porque aquela queira quer não, aquela momento, aquela muito forte para você, aquela imagem. Isso aqui foi uma adrenalina muito forte. Eu tenho certeza. Essa foto. Que Deus te abençoe e proteja você. E manda um beijo para minha mãe. Como é que chama sua mãe? Maria José, sua filha. Dona Maria José, um cheiro no seu cangote, coração. Obrigada aqui. Já gostei dela. E já deixa o vestido para mim, que eu já gostei dele também. Tudo bem. Vou deixar aqui para você. Obrigado, brincadeira. Muito obrigada. Pode colocar. Leonardo, obrigado por ter trazido aqui a nossa entrevistada. Me dá uma berça.